Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior Maria passa na frente, e pisar na cabeça da serpente E ter sede junto a Jesus, cruz agrada seja minha luz Maria passa na frente, e pisar na cabeça da serpente E ter sede junto a Jesus, cruz agrada seja minha luz Maria passa na frente Boa noite a todos Boa noite a todos Cantando O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se a sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Rio de Deus Maria passa na frente, e pisar na cabeça da serpente E ter sede junto a Jesus Cruz agrada seja minha luz Maria passa na frente, e pisar na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa na frente Valeu e abração do Pedro Antônio Valeu e abração do Vitor Leonardo Beijo Tchau